Denis o Pimentinha, somente para pássaros. Oi pai, onde é que a gente vai hoje? Eu vou observar pássaros, tá legal papai, eu vou ajudar. Me ajudar? Claro que você acha. Os pássaros e eu faço o resto. Gostou da piadinha? Tô brincando pai, eu vou levar o seu livro e binóculo. O menino fica o tempo todo querendo matar passarinho. Se a piada seria boa hoje em dia, a piada dos anos 60. O tempo todo o menino querendo pegar os passarinhos. Dá seu like aí, se inscreve no canal. Me ajuda participando aí, assistindo meus desenhos animados. Eu faço desenhos animados e coleciono quadrinhos antigos, coleciono revistas, coleciono brinquedos antigos. Tem vários vídeos meus aí dos meus brinquedos raros. Colocar um card aí para você dar uma olhadinha e para você se inscrever no canal e me ajudar a fazer esse canal um canal brasileiro. Se assistir desenhos animados, tem alguém que faz tudo sozinho. Anima, fica o dia inteiro animando. Depois coloca a própria voz nos personagens, coloca músicas que eu mesmo componho. Dá seu like aí, se inscreve no canal.